É pro DJ buba? Então tem que ser pedrada né? Olha essa mina como ela tá safada Quando ela for bela baba Fica louca de maconha Já quer dar uma sentada Tô na brisa do baseado é agora A novinha quer jogar a bunda Manda no peito que ela desenrola Garota na onda fica tri maluca Garota na onda fica tri maluca Então mulher eu te falo Hoje tu vai levar pica Vai cedar pros menor Vai cedar pros trafica Vai cê tá pro menor, vai cê tá pro trafica Tô na brisa do baseado é agora A novinha quer jogar a bunda Anda no peito que ela desenrola Garota, na onda fica tri maluca Garota, na onda fica tri maluca Garota, na onda fica tri maluca Pão no joelho, para, senta no pau desquebrado Vai cê tá pro menor, vai cê tá pro trafica Vai cê tá pro menor, vai cê tá pro trafica Vai cê tá pro trafica Vai cê tá pro trafica Obrigado.